Hoje eu estou na cidade de Pedregulho, interior de São Paulo, aqui na fazenda Curral de Pedras. Hoje pertencente à família Pagliarone, mas uma fazenda datada do final do século XIX e início do século XX. Estou aqui participando do Tour do Café. Esse tour nos permite entender um pouco do universo do café, passando por todos os processos, além também de entender todo o contexto econômico, contexto histórico e cultural aqui da nossa região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.